Ei, esse é o DJ Caio Cruz, aniquilando a concorrência Saque, saque não é malcuba, então é o DJ Caio Cruz, solta a putaria porra Em cima da cama do quarto gelado com a porta fechada Ela pede que empurre, empurre, empurra, empurre, empurra Empurre, empurra da filha da puta Empurre, empurre, empurra, empurre, empurre, empurra Empurre, empurra da filha da puta É na buceta que ela gostava 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 Empurre, 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 empurra, empurra, empurra Empurre, empurra, 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 empurra Em cima da cama do quarto gelado com a porta fechada Ela pede que porri, porri, porra, porri, porra na filha da pop Porri, porri, porra, porri, porra na filha da pop Porri, porra, porri, porra na filha da pop Tô com o tio parlinha, tô muito mal Mudando o passeio dos maloca no meio do bar, lhe esbarrando geral Agora lê não tô legal, agora lê não tô legal Passando o carro, não pedi uma varinha, você tá até lá no meu pau Agora lê não tô legal, agora lê não tô legal Passando o carro, não pedi uma varinha, você tá até lá no meu pau Tô muito louco, tio parlinha, tô muito mal Mudando o passeio dos maloca no meio do bar, lhe esbarrando geral Agora lê não tô legal, agora lê não tô legal Passando o carro, não pedi uma varinha, você tá até lá no meu pau Agora lê não tô legal, oi mulher, eu tô legal Passando o carro, não pedi uma varinha, você tá até lá no meu pau Solta a putaria porra, doidão DJ Caio Solta a putaria porra, doidão DJ Caio Em cima da cama do quarto gelado com a porta fechada Ela pede que empurre, 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 empurra Empurre, empurra na filha da porra Empurre, 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 empurre Empurre, empurra na filha da porra É na porceta que ela gostava 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 Empurre, 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 empurra Empurre, empurre, empurra na filha da porra Empurre, 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 empurra Empurre, empurre, empurra na filha da porra Em cima da cama do quarto gelado com a porta fechada Ela pede que empurre, 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 empurra Empurre, empurre, empurra na filha da porra Empurre, 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 empurra na filha da porra Empurre, empurre, empurra, empurra na filha da porra Tô louco tio Barlinha, tô muito mal Mandando passe dos maloca no meio do baile esbarrando geral Tô muito louco tio Barlinha, tô muito mal Mandando passe dos maloca no meio do baile esbarrando geral Tô louco tio Barlinha, tô muito mal Mandando passe dos maloca no meio do baile esbarrando geral Mandelão, Mandelão, Mandelão